Retomando aqui então o nosso estudo de hoje, o nosso Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Psicografia do Chico e de Valdo Vieira. Nós estamos na primeira parte, o terceiro capítulo, que é a Evolução e Corpo Espiritual. Nós vamos aqui para o tema Teoria de Descartes. Antes de iniciarmos essa teoria, eu queria só voltar um ponto aqui importante do nosso estudo de ontem. Lembrando que nós não tivemos estudos na segunda-feira. E aí então nós avançamos ontem, substituímos o nosso estudo de ontem do Livro dos Espíritos para trazermos aqui o Evolução em Dois Mundos. Bom dia, Osmar. Nós iniciamos aqui o capítulo número 4, Automatismo e Corpo Espiritual. Falamos aqui do automatismo fisiológico, do corpo funcionando da sua forma automática. Vou fazer a leitura rápida aqui, que é um trecho pequeno, são apenas dois parágrafos. E é interessante que André Luiz, embora ele traga para nós aqui trechos pequenos, eles são pequenos, eles são pequenos, porém profundos. Então, só para nós retomarmos aqui, ele diz assim, compreensível salientar que o princípio inteligente no decurso dos evos plasmou em seu próprio veículo de exteriorização as conquistas que lhe alicerçariam o crescimento para maiores afirmações nos horizontes evolutivos. dominando as células vivas de natureza física e espiritual. Importante, né? Quando ele fala células vivas de natureza espiritual. Algo que foge completamente a esse conhecimento básico que nós temos. Porque célula, para nós, nada mais é do que um corpo biológico. E aí nós falamos que as células também trazem ali a sua natureza espiritual, né? Como que, empalmando-as a seu próprio serviço, de modo a senhorear possibilidades mais amplas de expansão e progresso, sofre no plano terrestre e no plano extraterrestre as profundas experiências que lhe facultarão, no bojo do tempo, o automatismo fisiológico, pelo qual, sem qualquer obstáculo, executa todos os atos primários de manutenção, preservação e renovação da própria vida. Então, conversamos um pouquinho ontem sobre esse automatismo fisiológico, né? Nós veremos um pouquinho mais pra frente mais detalhes, né? Sobre o funcionamento do nosso corpo dentro desse automatismo. O item seguinte, que é esse que eu queria rever com vocês aqui, um trechinho. Bom dia, Andréia. Atividades reflexas do inconsciente. Sabemos que, em nos propondo aprender a ler e escrever, antes de tudo nos consagramos à empresa difícil de assimilação do alfabeto e da escrita, consumindo energia cerebral e coordenando os movimentos dos olhos, dos lábios e das mãos em múltiplas fases de atenção e trabalho, de maneira a superar nossas próprias inibições, para depois conseguirmos ler e escrever mecanicamente, sem qualquer esforço, a não ser aquele que se refere à absorção, comunicação ou materialização do pensamento lido ou escrito, porquanto a leitura e a grafia ter seão tornado automáticas na esfera de nossa atividade mental. Eu achei tão bacana esse trecho aqui que nós vimos ontem, porque mostra, né, que a criança, por exemplo, que começa a trabalhar a caligrafia, começa ali a trabalhar na leitura, né, juntando letras, formando ali sílabas, depois palavras, depois analisando textos, né, tendo uma compreensão maior, que a gente vê de que forma, através da psicopedagogia, a gente consegue ver essa evolução gradual, desde o início da formação, dessa base de, 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 base intelectual, para acessar esses, essas práticas de leitura e escrita, para depois, então, nós começarmos a desenvolver os nossos raciocínios. Aí vamos, então, aprender a nos comunicar, aprender a, a estabelecer ali, ideias, reflexões em torno de um tema, mas nada disso é possível, se nós não começarmos por essa base, você aprender a ler, a escrever e a falar. Então, quando essas atividades se tornam reflexas, nós somos, então, capazes de avançar para o próximo estágio. Que é exatamente, no caso, por exemplo, quando a gente analisa a evolução de uma criança, quando ela começa, naqueles primeiros momentos, desenvolver ali a sua atividade psicomotora, depois também fazer um trabalho de psicopedagogia para esse aprendizado dela, a gente vê que são as bases. Depois, quando ela tem tudo isso pronto, ela começa a passar nas fases seguintes da evolução, para quem trabalha com educação, observa bem isso, principalmente educação, nessa fase inicial do ensino fundamental, por isso é chamado de ensino fundamental, e ela, então, começa a fazer as suas primeiras interpretações de texto, começa ali a assimilar os conhecimentos de ciência, os conhecimentos de cálculos, estimulando raciocínios e tudo mais, até chegar, então, numa fase mais avançada da sua educação formal, quando ela começa, então, a participar e interagir com o mundo, com as suas opiniões, com as suas reflexões, com as suas iniciativas. Tudo isso através desses mecanismos básicos de comunicação, ler, escrever e falar. e naturalmente também ouvir, né? Depois aqui embaixo ele coloca, nessa base de incessante repetição dos atos, indispensáveis ao seu próprio desenvolvimento, vestindo-se de matéria densa no corpo físico, e desnudando-se dela no fenômeno da morte, para revestir-se de matéria sutil no plano extrafísico, e renascer de novo na crosta da terra, em inumeráveis estações de aprendizado, é que o princípio espiritual incorporou todos os cabedais da inteligência, que lhe brilhariam no cérebro do futuro, pelas chamadas atividades reflexas do inconsciente. Então a gente vê que, como eu comentei com vocês, a ideia de reencarnar, desencarnar, reencarnar, como Kardec coloca, né? Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, né? Então, essa visão que nós temos da reencarnação, como sendo, qual o objetivo da reencarnação? A ideia é, provas, missões e expiações. Mas nós nos esquecemos da parte mais importante, que é exatamente estimular o espírito a desenvolver esses atos reflexos através desse aprendizado contínuo, para que ele, como espírito, tenha essa capacidade natural e reflexa de se desenvolver moralmente e intelectualmente. Então, esse processo faz parte desse aprendizado contínuo que nós estamos vivendo. Isso é algo bastante interessante. E nós vamos depois, ver aqui um pouco mais pra frente, a respeito das nossas atividades básicas. saindo dessa parte, dessa parte de formação, e entrando nessa parte do cotidiano que nós temos, em que isso também contribui para a nossa formação. Muito bem, vamos aqui. O próximo item, teoria de Descartes, ou teoria de Descartes, né? Atento a isso, e espantado diante do gigantesco patrimônio da mente humana, é que Descartes, no século XVII, indagando de si mesmo sobre a complexidade dos nervos, formulou a teoria dos espíritos animais, que estariam encerrados no cérebro, perpassando nas redes nervosas para atender aos movimentos da respiração, dos humores e da defesa orgânica, sem participação consciente da vontade. chegando o filósofo, a asseverar que esses espíritos se conjugavam necessariamente refletidos, aplicando semelhante regra, notadamente aos animais, que ele classificava por máquinas desprovidas de pensamento. Vou continuar lendo aqui, depois a gente comenta. Descartes não logrou apreender toda a amplitude dos caminhos que se desserram à evolução na esteira dos séculos, mas abordou a verdade do ato a reflexo, que obedece ao influxo nervoso no automatismo em que a alma evolui para mais altos planos de consciência, através do nascimento, morte, experiência e renascimento na vida física e extrafísica, em avanço inevitável para a vida superior. Então ele começa aqui em cima, falando que, observando os animais, ele via sobre essa evolução do ato reflexo, que talvez seja ali a parte mais interessante, inclusive estudado pela própria psicologia. Eu separei aqui um texto para nós, para entendermos aqui de que forma que esse raciocínio de Descartes se desenvolveu, eu estou aqui no infoescola.com, aqui um artigo de Geraldo Magela Machado, que diz assim, a natureza do corpo. Segundo Descartes, o corpo é formado de matéria física, e por isso tem propriedades comuns a qualquer matéria, como tamanho, peso e capacidade motora. Assim, as leis que reagem à física também regem o corpo físico. Por essa linha de raciocínio, Descartes observava que alguns robôs, na época criados para entreter as pessoas, a gente lembra que esses robôs não eram robôs elétricos, ou robôs eletrônicos, como nós vemos hoje, mas eram robôs feitos nada mais com roldanas, cordas, etc. Então ele dizia, que os robôs, na época criados para entreter as pessoas, tinham seus movimentos realizados através de canos, por onde passava água sob pressão, fazendo com que as partes móveis do robô, pernas, braços e cabeça, ganhassem movimentos que imitassem o ser humano, o do ser humano. Porém, percebeu, que mesmo parecendo o movimento humano, os robôs apenas se movimentavam por causa da água que circulava em seus tubos, não sendo resultado da ação voluntária da máquina. Assim, o ser humano é algo muito mais complexo do que movimentos, podendo executar ações independentes de sua vontade. Essa questão fez com que Descartes elaborasse a ideia do ondulátio reflexa, modernamente conhecida como teoria do ato reflexo, segundo o qual, um estímulo externo pode gerar um movimento corporal que não corresponde da vontade do sujeito, como por exemplo, a perna se mover quando o médico bate no joelho com um pequeno martelo, reflexo patelar. Por essa teoria, o comportamento reflexo não envolve pensamento. É o caso, por exemplo, da dor, é o caso, por exemplo, das cócegas, para quem tem cócegas sabe como é que é, né? Muitas vezes você não, não apenas não pensa, né? Mas como faz aquele escândalo todo, simplesmente porque o estímulo externo fez com que você reagisse daquela forma. No caso, quando nós machucamos, quando fura o dedo em algum lugar, quando queima, quando bate, tudo mais, nós temos, né? Já achou, né? Assim dizia. Então, a gente vê assim que esses atos reflexos nem dependem do pensamento. Então, foi através desse raciocínio que Descartes começou, então, a desenvolver a sua teoria. E ele dizia, então, a ideia dele não era apenas você ter o reflexo, mas ele percebe que o nosso corpo, ele vai passando por uma série de etapas de desenvolvimento para chegar no pensamento racional, na parte racional. ele diz assim ainda. O trabalho de Descartes serviu de subsídio para a hipótese científica da previsão do comportamento humano. Essa hipótese dizia que o comportamento humano podia ser previsto desde que se conhecessem os estímulos aplicados ao sujeito. Dessa forma, uma espetada no braço deveria, obrigatoriamente, gerar uma reação de retirada do braço do local do estímulo e essa reação seria comum a todos os sujeitos. Essa teoria criou a distinção total entre seres humanos e os animais, sendo esses últimos considerados como sem alma e, portanto, sem sentimentos ou vontade, agindo apenas por atos reflexos equiparados aos robôs. Então, ele fez uma comparação que os animais também agem dessa forma, mas os animais somente agem dessa forma, sem ter ali a ideia dos sentimentos e da vontade, porque essa ideia dos animais sem alma era uma ideia que veio e continua ainda existindo, de pensar que os animais nada mais são do que seres biológicos. Mas, através da doutrina, nós já entendemos sobre os princípios espirituais. Nós vimos, inclusive, aqui com o próprio André Luiz no Evolução em Dois Mundos, falando sobre o princípio inteligente que vai evoluindo em cada etapa da sua evolução, do seu desenvolvimento, evolução essa que nós conhecemos muito pouco, de saber, por exemplo, como é que um princípio espiritual, por mais simples que ele seja, por exemplo, de um inseto, eu chamo de princípio espiritual por falta de outro nome, porque nós sabemos ali que o fato dele ser vivo e ter ali apenas reflexos, apenas instinto para a sua sobrevivência, significa que existe alguma coisa além da matéria, que ele não é apenas ali um objeto. Porque é o que nós podemos dizer, ou você é inanimado, ou você é animado. Se é animado, como o próprio nome diz para nós, significa que tem ânima. Ânima significa que tem alma, dentro dessa visão mais superficial e geral. mas existe um princípio espiritual que habita esses seres, esses corpos, ainda que mais simples que sejam. E conforme eles vão então evoluindo, não sabemos como isso acontece, quais são os elementos que são agregados, durante quanto tempo, qual é o processo que acontece, como nós comentamos ontem, nós sabemos que ele vai se desenvolvendo. Mas muito mais do que o animal se tornar cada vez mais complexo, nós vemos também os elementos que vão compondo esses animais se desenvolvendo, como é o caso do instinto, como é o caso do reflexo, como é o caso por exemplo dos sentimentos, pensamentos, por mais rudimentares que sejam, até chegar no estágio da razão. Então nós vemos ali todo um processo de desenvolvimento que vai alcançando etapa por etapa estágios mais avançados. E aqui então ele coloca para nós, nessa visão que ele tinha no passado, de que os animais não têm alma, portanto não têm sentimento ou vontade, mas eles agem por esses atos reflexos. E eles podem ser comparados então àqueles robôs. Mais um trecho, a natureza da mente. De acordo com a teoria de Descartes, a mente é de natureza imaterial, ou seja, não tem forma, peso ou medida, porém, é provida de capacidade de pensamentos e de outros processos cognitivos. cognitivos. Aqui, cognição é a capacidade de adquirir um conhecimento, proporcionando ao ser humano informações sobre o mundo exterior. Então, aqui ele dizia que o nós somos corpo, que ele pode ser, ele tem forma, peso e medida, e a mente é imaterial, ela não tem forma, peso ou medida, mas ela é provida dessa capacidade de pensamento e desses outros processos cognitivos, que nada mais é do que a capacidade racional, analítica, reflexiva, não reflexa, reflexiva. Essa capacidade de pensamentos separa a mente de todo o corpo físico, porque o corpo não é capaz de tomar decisões, mas o corpo, ele responde àquilo que a mente determina, através da sua vontade, dos seus sentimentos. portanto, para estudá-la, é necessário saber separar reações físicas das emocionais. Então, ele já começa aqui a traçar para nós uma linha divisória entre aqueles atos reflexos, que são meras reações físicas, das ações motivadas, por exemplo, pelas emoções. Como a mente possui as capacidades de pensamento, percepção e vontade, ela influencia o corpo e é por ele também influenciada. Por exemplo, quando pensamos em executar alguma ação por decisão, influencia os músculos para a execução da ação desejada. No caso, por exemplo, um simples ato de se alimentar, nós temos ali então a vontade de segurar aquele talher, colocar o alimento na boca e colocar o talher de volta no prato. Então, isso é uma coisa simples, básica, que nós fazemos quase que por reflexo, quase que por automatismo, tanto que é interessante a gente perceber que a grande maioria das ações que nós temos aqui no nosso dia a dia são atos reflexos. Nós não pensamos mais para fazer, nós simplesmente fazemos, porque o que interessa para nós agora é o objetivo final, não a forma como isso acontece. se eu, por exemplo, desejo escrever alguma coisa, eu com toda a simplicidade pego um lápis, pego uma caneta, pego o teclado e começo a digitar. A minha preocupação é o conteúdo que eu vou produzir, não o instrumento que eu vou utilizar, porque isso faz parte do meu dia a dia. E ele diz ainda para nós, do mesmo modo, quando o corpo recebe algum estímulo, como a luz, por exemplo, a mente capta esse estímulo e o interpreta e determina a resposta adequada. Então, se eu olho contra a luz, uma luz forte, por exemplo, a tendência é eu fechar os olhos, diminuir a quantidade de luminosidade, porque isso provoca em mim um incômodo. Para Descartes, o único ato realmente verdadeiro e que é produzido pela mente é o pensamento, sendo todo o resto, inclusive o mundo material, passível de dúvida, ou seja, tudo o que vemos, sentimos, tocando, pode ser fruto de nós não existindo realmente. Apenas o pensamento tem força e prova de verdade. Aqui é interessante, Descartes, colocar isso, porque a gente vê que os pensadores, os filósofos que apresentam para nós essas teorias, desde os gregos já faziam isso, nós pegamos Sócrates, Platão, Aristóteles e outros grandes pensadores do passado, eles imaginavam uma determinada situação, determinado elemento do dia a dia e eles desenvolviam pensamentos sobre isso. e eu me recordo de um professor de história que eu tive, que ele dizia assim, era muito fácil para esses pensadores começarem a filosofar, porque eles não tinham que pegar ônibus, carregar marmita para o trabalho, pagar conta no dia a dia, eles eram de famílias relativamente abastadas, tranquilas, então eles podiam sentar numa pedra, ficar olhando para as nuvens e ficar pensando nas coisas. E a gente pensando, realmente, mas é claro, saindo desse tom de brincadeira, nós vimos ali mentes privilegiadas, que somente essas mentes eram capazes de encontrar um elemento da natureza e desenvolver uma teoria sobre esse elemento, algo realmente instigante, tanto que nós temos ali teorias matemáticas importantes, enfim, situações bastante valiosas para o desenvolvimento do raciocínio humano. E aí é tão interessante que hoje nós estudamos a teoria que eles criaram, ou seja, eles criaram uma teoria. Quais foram as teorias que nós criamos que fizeram diferença no mundo? E aí então a gente consegue fazer uma diferença dos espíritos que são evoluídos, pelo menos intelectualmente, e daqueles que estão em desenvolvimento. Essa é a diferença, né? Namone, bom dia, Graziele, bom dia. Então ele continua dizendo aqui, né, apenas o pensamento tem força e prova de verdade. Assim, através do ato puro e simples de pensar, Descartes provou a existência do pensamento, sem que ninguém pudesse duvidar disso. Olha que maluquice, né? Prova que pensamento existe. Bom, eu estou pensando, então ele existe. Simplesmente assim, ele é imaterial. Mas nesse caso, qual é a ideia? Kardec, inclusive, ele fez isso ao estudar os espíritos. Ele não podia comprovar no início a existência dos espíritos pelo fato deles serem imateriais. Mas ele conseguiu provar a existência dos espíritos através das consequências. Então você observa as consequências e você então faz um processo reverso para chegar à origem. por exemplo, nas manifestações mediúnicas, a princípio, é a Descartes e a natureza do corpo e da mente, lá no site infoescola.com. Então, Kardec, ele observava através dos fenômenos de efeitos físicos e depois dos intelectuais que aqueles movimentos ou aquelas ideias não provinham do médium, por exemplo. isso pela capacidade intelectual, ele observava, ele criava um ambiente propício para aquele experimento, então ele analisava as consequências da existência do espírito. E aí ele disse assim, olha, eu não posso provar que o espírito existe, mas eu também não posso provar que esse fenômeno seja uma explicação, tem uma explicação de alguma coisa aqui do mundo material. Portanto, os espíritos existem. ou seja, ele vai por exclusão. E assim acontece, inclusive, com a própria física teórica. Nós temos a física clássica, cartesiana, que ela procura, através dos experimentos aqui da gravidade, por exemplo, analisando a parte mecânica, ondulatória, óptica e outras áreas importantes da física, mas nós temos a física teórica. E Einstein foi um dos grandes representantes, quando ele falava sobre a teoria da relatividade e outras grandes teorias que foram inventadas, falando, por exemplo, sobre a matéria escura que existe no universo, espalhada pelo espaço que nós não conseguimos observar, não é possível ver essa matéria. Mas nós vimos, ele conseguiu comprovar, por exemplo, ele e outros astrônomos, que existia essa matéria escura pela força da gravidade. Ele viu, então, que a luz fazia curva. Mas, espera aí, se a luz faz curva, como é possível comprovar isso? Então, existe alguma coisa que provoca esse fenômeno. Então, por consequência, sabemos que existe esse elemento que não pode ser observado materialmente, mas nós vemos as consequências da existência dele. Então, Descartes, ele fez a mesma coisa. Provou a existência do pensamento sem que ninguém pudesse duvidar disso. ou seja, através do puro e simples ato de pensar. E ele diz assim, imagine qualquer coisa e verá que ela pode ser posta em dúvida, mas o pensamento não. Pois o ato de pensar por si mesmo prova a existência do pensamento. Daí surgiu a célebre frase de Descartes, penso, logo existo. Seguindo esse raciocínio, o pensamento é a única verdade que não tem como ser contestada. E a última parte desse artigo, interação, mente e corpo. Lembrando que nós estamos estudando a teoria de Descartes, aqui do Evolução em Dois Mundos. A teoria da interação mente e corpo de Descartes precisou passar pela pesquisa sobre o ponto exato em que ocorre essa interação, antes de ser completada. Para ele, a mente era uma unidade, e por isso deveria interagir com o corpo em um único ponto. Sua pesquisa o levou a acreditar que esse ponto era o cérebro, pois percebeu que as sensações viajavam até ele onde surgiam os movimentos. Então ele deduziu que o pensamento vem do cérebro. Para nós, isso parece uma coisa óbvia, mas nós estamos falando aqui do século XVII. 1600 e alguma coisa. Alguém entender que o cérebro era o órgão que produzia o pensamento. E é claro, aqui que não estamos considerando o elemento espiritual. Nós estamos falando apenas aqui de corpo e mente. Ele dizia Estava claro para ele que o cérebro era o ponto central das funções da mente e a única estrutura cerebral unitária seria o corpo pineal. Glândula localizada atrás da terceira cavidade do cérebro ou conarion. Descartes considerou esse ponto como centro da interação mente-corpo. Olha que curioso, enquanto hoje nós vemos estudos, por exemplo, falando sobre a glândula pineal que é o ponto de conexão entre o espírito e o corpo e tudo mais, até mesmo a glândula responsável pelas manifestações mediúnicas e tudo mais, no século XVII Descartes e Descartes já falava isso. Mas é claro, apenas a conexão entre mente e corpo. Ele utilizou os conceitos do mecanicismo para descrever a interação mente-corpo. Provou que o movimento do espírito animal, como era denominada a essência da vida, a alma, nos tubos nervosos provocam uma impressão no conário e daí a mente produz a sensação. Ou seja, o corpo recebe o estímulo, o estímulo vai para o cérebro nessa região da pineal e aí então a mente consegue interpretar esse estímulo. Em outras palavras, a quantidade de movimentos físicos produz uma quantidade mental de ou sensações. O contrário também ocorre. A mente cria uma impressão no conário e essa impressão provoca o fluxo do espírito animal até os músculos, resultado do movimento corporal. Então, esse texto aqui que fala sobre essa teoria de Descartes mostra exatamente isso, a conexão entre cérebro e corpo. A pineal como sendo ali o ponto de contato que fica no cérebro, obviamente, então, a mente pensa através do conário ou glândula pineal vem o estímulo para o corpo físico. Eu desejo fazer alguma coisa, o meu corpo responde. Esse desejo vem da mente que através desse contato com o cérebro produz a reação do corpo físico e o inverso também acontece. Dudo colocou, o pensamento seria uma forma de diluir resíduos mentais para não sobrecarregar o cérebro, uma reserva iria ao subconsciente para talvez nos desdobrarmos se mostrassem, nos desdobramentos se mostrarem presentes, mas o restante se esvaísse ou ficaria na mente da gente na hora que chegasse e se diluísse através de outro pensamento formado por nós. Na verdade, o pensamento do Duri é o resultado dos estímulos que nós recebemos. Então, ele não seria uma forma de você diluir resíduos, mas é uma forma de você interagir com o meio onde você se encontra. porque você não está nesse caso aí desperdiçando energia ou jogando coisa fora, você está produzindo. O que nós podemos dizer assim em termos de armazenar informações, e isso as neurociências hoje fazem estudos, é a respeito da memória. Que a memória seria a nossa capacidade de guardar essas informações. Aí nós faríamos então, aquele processo de você memorizar apenas aquilo que é útil, apenas aquilo que é produtivo. Mas o mecanismo que isso acontece, eu não tenho qualquer competência de falar sobre isso. Nós precisaríamos ver os estudos que até hoje acabam sendo, pois é, mas é interessante a gente ver isso, esse raciocínio acaba sendo assim. Que através dessas ideias que a gente vem lançando, desse raciocínio que a gente vem desenvolvendo, essas perguntas vão surgindo. Que é exatamente isso, nós estamos nada mais, nada menos do que pondo em prática aquilo que o próprio Descartes coloca pra nós, né, tenso, logo existo. Portanto, nós estamos completamente abertos a todos os tipos de estímulos. Que é muito interessante, bom dia, Brás, uma das coisas mais fascinantes que surgiram, né, para os cientistas estudarem, foram as chamadas crianças selvagens. Talvez ali o o Mogli seja, o Mogli e o Tarzan sejam as duas personagens que representam essas crianças, né, então nós lembramos assim que algumas sociedades, essas crianças foram abandonadas ou foram perdidas e acabaram vivendo na selva sem qualquer interação com o ser humano. E aí, então, no momento em que elas foram recuperadas, expedições encontraram, elas foram aparecendo nos centros urbanos e foram depois primeiramente capturadas e depois encaminhadas, né, para os devidos centros de psicologia, de estudos e tudo mais, então era bastante interessante perceber que o cérebro daquelas crianças ficava então, entre aspas, né, atrofiado na capacidade de pensar, na capacidade de desenvolver raciocínio, porque ela simplesmente não recebia as interações necessárias para que ela pudesse se desenvolver. Portanto, ela sobrevivia naquele ambiente apenas vivendo praticamente de estímulos instintivos. Então, era aquela busca por proteção, por alimento, por fuga diante do perigo, e aí então, quando elas foram conduzidas para esses centros de pesquisas, elas começaram a ser estimuladas, e depois de um período elas começaram, obviamente, com grande atraso, a ter essa resposta de pensamento, de raciocínio, essa capacidade cognitiva, de leitura, de fala, de compreender ali as palavras, então, quando começaram a surgir essas crianças, inicialmente, elas eram vistas como uma aberração, uma aberração que significa algo completamente fora daquilo que é natural. E eram tratadas dessa forma, levadas em circo, em circos e tudo mais, mas depois de um tempo, quando os homens começaram a organizar esses centros de pesquisas, começaram então a levar essas crianças para lá, inicialmente como cobaias, apenas para serem estudadas, e agora começaram então a ser tratadas de uma forma mais humanizada, que na verdade era uma forma de reabilitar essas crianças para uma vida em sociedade. Mas eles puderam perceber o que acontece com essas crianças. e aí então também hoje é estudado, por exemplo, no caso de subnutrição, nós vimos aqui no Nordeste Brasileiro, em países da América Latina, da Ásia, da África, crianças que eram subnutridas, crianças que não eram estimuladas, elas tinham um déficit de aprendizagem. E aí começaram a fazer relação entre as dificuldades tanto de desenvolvimento orgânico, como também na parte de desenvolvimento cognitivo. e aí fazendo relações entre tudo isso e mostrando de que forma que esse processo vai acontecendo e da mesma forma também a dificuldade quando acontecem, quando aparecem, quando surgem esses obstáculos. E algo também bastante interessante que também hoje é estudado é o caso das limitações intelectuais. Crianças que aparecem com deficiências mentais, portadoras de deficiências mentais, então é feito um estudo por que elas respondem dessa forma. E aí então surgiram os estudos, antigamente também falavam ou tinha a idiotia, ou tinha o cretinismo, ou tinha ali o retardo mental, que eram expressões bastante pejorativas. Mas depois com o passar do tempo nós começamos a começar a entender essas limitações. A Zika, por exemplo, também trouxe uma fonte de pesquisas bastante interessantes de observar a microcefalia e tudo mais. e aí então para a neurologia mostrava que o cérebro que não era devidamente desenvolvido ou que trazia alguma deficiência no seu desenvolvimento prejudicava a capacidade cognitiva. E aí então a gente foi além. Quando nós começamos a estudar, por exemplo, o livro dos espíritos, e observando então que o espírito ele é perfeito na sua condição. nós só temos que determinar qual é o grau de evolução em que esse espírito está. Mas a sua manifestação ela depende de um órgão de manifestação, nesse caso o cérebro, ela depende desse órgão de uma forma perfeita, porque se esse órgão traz ali a sua limitação, o espírito por mais sábio que ele seja, ele não consegue se manifestar. E é então que os espíritos trouxeram para Kardec aquele exemplo, lá no comecinho do livro dos espíritos quando nós estudamos, quando ele falava que se você tem um violinista, por exemplo, que é um exímio violinista, mas você entrega para ele um instrumento que é imperfeito, ele vai se manifestar de uma forma imperfeita. Mesmo que ele seja absolutamente afinado, absolutamente competente, com uma habilidade enorme, você entrega um instrumento que traz ali cordas desafinadas, que traz ali imperfeição na sua constituição, ele não consegue se manifestar. E aí então nós começamos a entender o que é o espírito, o que é a mente, o que é a inteligência, e de que forma que isso se exterioriza através do corpo físico. Então, todas essas situações que vão surgindo, elas são fascinantes, e a gente aplaude os profissionais que fazem esses estudos, e trazem para nós essas respostas, porque é algo realmente fascinante. De nós vermos você estar, por exemplo, num centro de reabilitação, e você estimular ali crianças, pessoas que trazem essas deficiências, que trazem essas dificuldades de comunicação, você estudar, por exemplo, no caso dessas crianças que não são devidamente estimuladas, você perceber ali o espírito não conseguindo se manifestar, a gente entende exatamente todo o processo. Então, um espírito que traz ali a sua consciência bem desenvolvido, seu intelecto bem desenvolvido, que se manifesta através de um corpo físico bem desenvolvido, ele tem ali uma interação perfeita, porque ele conseguiu alcançar esse desenvolvimento. Mas quando você coloca um obstáculo conectando o espírito para o corpo físico, aí então a gente percebe os efeitos negativos. É algo muito interessante. O Bras colocou, o espírito é o digitador, o corpo é o computador, de fato o Bras. ou mesmo, o espírito é o motorista e o carro é o corpo físico, ele simplesmente responde. Bem interessante. Se o pente de memória falhar, o digitado não faz nada. Então, a gente vê ali que a máquina tem que estar perfeita para essa manifestação. Como um simples mosquito transforma um bebê numa forma expiatória? Na verdade, não é um mosquito, a gente vê que é a doença que faz isso. Assim como também, da mesma, a gente coloca um bebê que vive a expiação, você tem um vírus que transforma ali, que faz um espírito desencarnar. Então, nós temos ali, através dele, nós temos ali, ele sendo um vetor de contaminação, o vírus provoca tudo isso. Agora, por que que isso acontece? Nós não temos respostas. Mas nós sabemos ali, não o porquê dos fatos, mas nós sabemos da essência. que sendo Deus perfeito e suas leis também perfeitas, nós sabemos que as dificuldades enfrentadas por um espírito, aqui no mundo de provas e expiações, assim como também para a própria família e, por consequência, a própria sociedade, tem a sua razão de ser. Então, realmente, isso é algo para nós bastante instigante também. A mesma fascinação que nós encontramos, dos neurocientistas estudarem esse desenvolvimento neurológico e cognitivo também, nós vemos do lado espiritual. Quais serão as causas de tudo isso? Algo realmente fascinante. André colocou, fica imaginando como eles estudam e analisam isso. Preciso ter um olhar muito especial. Sim, existe método, existe uma linha de raciocínio, não sai do nada. Não é apenas um olhar curioso. Você tem ali método, você tem elementos de comparação. Enfim, nós temos ali vários caminhos que são percorridos para chegar nessas conclusões. Chegar a essas conclusões. Continuando aqui, então, nós vimos o que é essa teoria de Descartes. Vamos voltar aqui, então, para André Luiz. Fico pensando de onde veio o insight para isso. Mas é natural, André, a gente lembra sempre que o a lei do progresso que Kardec muito bem abordou no livro dos espíritos e os espíritos responderam de uma forma bastante clara, ele mostra que todas as nossas teorias partem de uma evolução. E a partir do momento em que nós desenvolvemos a nossa inteligência, é muito natural que nós queiramos buscar um conhecimento mais profundo. Essa curiosidade, que é um dom divino que nós temos, sempre vai nos instigar a aprender um pouco mais. Então, durante, por exemplo, um curso numa faculdade, a gente faz uma comparação. Hoje, por exemplo, o que são as escolas de medicina. E nós voltamos 100 anos no tempo, como eram as escolas de medicina. E nós voltamos 200 anos no tempo e vamos vendo como eram as escolas de medicina. e aí a gente percebe o que que os médicos aprendiam naquela época e aí a prática foi instigando cada vez mais o conhecimento. Aí depois veio um século depois. Aquele conhecimento todo do passado foi agregado ao novo conhecimento, depois ao novo conhecimento e assim as coisas foram se juntando cada vez mais. Vocês se lembram, que até comentei com vocês de um raciocínio muito interessante que o André Siqueira apresentou para nós quando ele falava sobre espiritismo e filosofia. Naqueles encontros, a força do espiritismo, aliás, recomendo para vocês todos os domingos às 15 horas lá no canal do espiritismo.net nós temos esse novo grupo de estudos que se fala sobre a força do espiritismo, ou seja, quem são aqueles que contribuíram para fazer com que o espiritismo se tornasse aquilo que ele é hoje. Então foi colocado por exemplo grandes personalidades, métodos que foram desenvolvidos e tudo mais. Mas enfim, nesse último inclusive o Chico Xavier foi o tema para quem quiser assistir, dá uma chegadinha lá no canal Espiritismo.net lá no Youtube que vocês vão encontrar a gravação do domingo passado. Então o André Siqueira dizia o seguinte, que no passado em 6 anos você saía como médico pronto. Era aquele chamado médico generalista. Da mesma forma que ele receitava um remédio para gripe ou um remédio para tosse, ele também cuidava de uma infecção nos olhos. ou então cuidava ali de um parto. Agora aqueles 6 anos que os médicos estudam traz para ele aquele conhecimento básico e depois ele vai se especializando numa formação que muitas vezes dura 20 anos. Então aqueles 6 anos no início era o que a medicina tinha para ensinar. Hoje a medicina não tem mais prazo porque por mais que você estude numa determinada área de conhecimento da medicina se formando por exemplo como oftalmologista fazendo aquele estudo aprofundado com cirurgias com técnicas com isso com aquilo todas as outras áreas da medicina não são conhecidas. Então para que? É impossível nós podemos dizer assim um médico hoje abranger todo o conhecimento que as ciências médicas podem apresentar. E isso vai para todas as áreas. Se você tem formação em direito por exemplo fiz ali meu curso de direito aí eu me interessei em justiça criminal em direito criminal eu deixei de lado o direito civil direito tributário direito constitucional direito fiscal direito isso direito aquilo quer dizer você tem que escolher o que você vai se especializar hoje não dá para você dizer assim eu sou advogado e eu faço tudo por que isso tudo? Porque a nossa sociedade conforme ela vai ampliando cada vez mais as suas complexidades os homens tem também necessidade de ampliar os seus conhecimentos para atender a essas necessidades faz parte da lei do trabalho é mas esse clínico geral Brás ele é chamado também de medicina interna o médico quando ele se forma ele é chamado de clínico geral mas depois ele tem que escolher uma área de conhecimento e até mesmo quando ele escolhe por exemplo medicina interna medicina intensiva ginecologia obstetrícia geriatria e você vai colocando tantas especialidades que tem nome hoje que a gente nem sabe para que serve e existe esse médico que faz isso e aí você tem engenharia administração matérias que são relacionadas com com a parte pedagógica enfim o conhecimento é tão amplo hoje que vai fazendo com que nós busquemos esse conhecimento por isso quando o André perguntou de onde vem o insight para isso é uma consequência natural da evolução da nossa inteligência e daqui a 100 anos a gente fica se perguntando qual terá sido o novo conhecimento que nós vamos alcançar algo bastante novo que mostra para nós essa grande evolução nós temos por exemplo na área da medicina entrando na genética e na área da tecnologia de informação a parte de comunicação olha quantas coisas novas nós estamos vendo acontecer aparelhos de comunicação com essa parte da pandemia a gente tem visto muitos recursos que esses profissionais estão criando comunicação por vídeo conferências compras feitas de modo digital de modo trocando por exemplo papel moeda antes era papel antes era metal depois virou papel e metal depois virou plástico com cartão de crédito e agora você usa digitalmente o whatsapp por exemplo agora ele tem ali um recurso que você faz pagamento por transferência de dinheiro pelo whatsapp então a gente vê assim como isso vai evoluindo porque é a nossa capacidade intelectual que vai se desenvolvendo dando condições de nós darmos me perdoem redundância dando condições de nós darmos continuidade para aqueles conhecimentos que já foram adquiridos e isso é muito bonito porque a gente fez assim aquela pirâmide invertida o conhecimento ele era muito pequeno e concentrado e ele vai se ampliando cada vez mais se abrindo em tantas e tantas áreas de conhecimento que mostra para nós a capacidade que o homem tem falta claro o desenvolvimento moral que é algo bastante carente ainda para a nossa condição atual mas a inteligência nós vemos o quanto nós evoluímos a Cindy Zinha colocou dentro das especialidades tem especialidades ainda pois é na fisioterapia você vai se especializando 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 e vai embora em qualquer área é assim é natural porque esse essa curiosidade que o ser humano tem é que o instiga a buscar esse conhecimento e nós temos dois pontos importantes que nós estudamos lá na lei do trabalho do livro dos espíritos que nós temos dois estímulos bastante interessantes o primeiro é a curiosidade e o segundo é aquela busca do orgulho e da riqueza então se você quer por exemplo estimular alguém você diz assim olha inventa alguma coisa que você vai ganhar dinheiro e não é assim que nós vemos empresas sendo criadas as chamadas startups qual é o objetivo o sucesso material o indivíduo não pensa assim olha eu vou criar isso porque eu vou impulsionar a humanidade no seu desenvolvimento não ele pensa assim olha eu vou fazer isso porque isso vai dar dinheiro consequentemente o conhecimento dele vai fazer com que a sociedade se desenvolva nós temos aqui por exemplo olha só eu tinha separado aqui o livro dos o livro dos espíritos para outra finalidade mas ela serve para nós também separei aqui essa questão 676 diz assim para nós Kardec pergunta por que o trabalho é imposto ao homem observem que todos nós quando nós fazemos ali um curso para aprender alguma coisa seja ele um curso técnico um curso de especialização um curso superior e tudo mais qual é o objetivo é você sobreviver porque se você não trabalhar você não sobrevive então você vai arrumar uma profissão e aí Kardec pergunta por que o trabalho é imposto ao homem porque é uma imposição é uma consequência da sua natureza corpórea é uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a sua inteligência sem o trabalho o homem permaneceria na infância intelectual eis porque ele deve a sua alimentação a sua segurança e o seu bem estar ao trabalho e a sua atividade ao que é de físico franzino Deus concedeu a inteligência para compensar mas há sempre o trabalho então vejam que é uma necessidade que nós temos trabalhar para sobreviver mas por consequência nós vamos cada vez mais nos desenvolvendo nós vamos inovando nós vamos renovando nós vamos recriando sempre coisas novas para poder fazer com que nós vivamos aqui o nosso dia a dia mas no fundo no fundo esse conhecimento vai ficando como uma herança como um legado para a própria sociedade que vai aperfeiçoando cada vez mais tanto é assim que nós vemos um exemplo é os meios de transporte quais são os meios de transporte quando nós estudamos sobre mobilidade urbana por exemplo quais eram os meios antigamente primeiro você caminhava a pé depois vieram os animais depois vieram ali os carros de tração puxados por esses animais depois foram criados máquinas a vapor depois combustão interna depois eletricidade nós estamos agora indo para o espaço esse foguete que foi para o espaço ele não foi criado do nada ele foi uma consequência natural da evolução das coisas a comunicação antigamente como acontecia lá na praia de maratona que você tinha lá o cara o camarada que tinha que correr 40 quilômetros mais de 40 quilômetros 42, 125 metros se eu não me engano ele teve que correr para poder levar uma mensagem hoje nós temos as videoconferências onde nós conectamos centenas milhares de pessoas ao mesmo tempo em distâncias que já não são mais uma preocupação e tudo isso começou por quê? por uma evolução natural cada descoberta leva uma nova descoberta porque a capacidade intelectual do homem permite que ele faça isso deixa eu voltar para o tema aqui que eu já estou começando a viajar Namone colocou antes eu acreditava piamente no que o médico dizia depois que passei a participar de um programa da Fiocruz percebi que devemos questionar todos os diagnósticos feitos por esses profissionais são pontos de vista diferentes são capacidades diferentes conhecimentos diferentes então sempre importante isso a Angelina colocou o filho de uma sobrinha nossa quando nasceu foi direto para a UTI não conseguia respirar só através de aparelhos passou 3 meses o hospital de cirurgia em cirurgia está hoje com 3 anos graças a Deus é o profissional de saúde está perfeito e muito inteligente um fator importante também a dedicação da mãe da família e dos amigos todos os estímulos fazem com que nós nos desenvolvamos intelectualmente nos desenvolvamos moralmente afetivamente é parte de estar aqui no mundo de provas e expiações Hipócrates colocou que seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio nós vamos retomar isso de novo porque agora a gente vive muito da química logo logo a gente vai voltar agora a saúde natural para todos nós voltemos aqui então para a teoria de Descartes então ele falava como eu coloquei para vocês mais uma vez observem atento a isso e espantado diante do gigantesco patrimônio da mente humana é que Descartes no século XVII indagando de si mesmo sobre a complexidade dos nervos formulou a teoria dos espíritos animais que estariam encerrados no cérebro lembra que aqui espíritos animais não são animais mas é a teoria primitiva dos seres humanos perpassando nas redes nervosas para atender aos movimentos da respiração dos humores e da defesa orgânica sem participação consciente da vontade chegando o filósofo a asseverar que esses espíritos se conjugavam necessariamente refletidos aplicando semelhante regra notadamente aos animais que ele classificava por máquinas desprovidas de pensamento Descartes aqui André Luiz agora traz a contribuição dele Descartes não logrou apreender toda a amplitude dos caminhos que se descerram a evolução na esteira dos séculos ou seja ele não estudou todo o caminho que a evolução natural permitiu que o nosso corpo físico que a nossa mente alcançasse a evolução sucessiva através dos séculos os processos de evolução a gente lembra que Darwin no século XIX lá em 1859 quando lançou a teoria da evolução das espécies ele falava sobre as mutações sobre a evolução portanto três séculos depois de Descartes então ele não tinha essa compreensão mas diz aqui o texto abordou a verdade do ato reflexo que obedece ao influxo nervoso você recebe um estímulo e o seu corpo responde instintivamente é um reflexo no automatismo em que a alma evolui para mais altos planos de consciência através do nascimento morte experiência e renascimento da vida física e extra física em avanço inevitável para a vida superior então vemos ali todas as etapas que vão nos estimulando a chegar nessa condição mais avançada automatismo e herança aqui também é um outro trecho muito interessante para variar assim como na coletividade humana o indivíduo trabalha para a comunidade a que pertence entregando-lhe o produto das próprias aquisições aquilo que a gente falava agora eu trabalho vou me especializando mas eu trabalho por mim eu não tenho aquela coisa assim vou trabalhar pelo bem da humanidade isso são os missionários que fazem mas na nossa condição atual nós somos pessoas que estão sobrevivendo precisamos inovar precisamos criar coisas novas precisamos sobreviver então eu vou trabalhando mas ao mesmo tempo esse meu trabalho acaba se resultando em benefício para a comunidade por isso ele coloca entregando-lhe o produto das próprias aquisições e a sociedade opera em favor do indivíduo que a compõe protegendo-lhe a existência no impositivo do aperfeiçoamento constante nos reinos menores do ser inferior constante nos reinos menores o ser inferior serve a espécie que se ajusta confiando-lhe maquinalmente o fruto das próprias conquistas e a espécie elabora em benefício dele amparando-o com todos os valores por ela assimilados a fim de que a ascensão da vida não sofra qualquer solução de continuidade ou seja não sofra qualquer interrupção o que ele quis dizer aqui que ao mesmo tempo em que eu dou a minha contribuição para a sociedade que nós damos contribuições individuais imaginem por exemplo cada um de vocês com suas atividades cada um de vocês sejam atividades domésticas pessoais profissionais não importa cada um aqui dá a sua contribuição ao mesmo tempo a sociedade responde por exemplo durante a formação de uma criança todo o conhecimento que é transmitido para ela toda a estrutura todo o financiamento desse estudo que ela recebe a segurança a estrutura de saúde moradia a estrutura urbana que ela tem tudo isso é uma contribuição da sociedade então nós vemos que aquilo que o indivíduo oferece ele também recebe de volta só que claro não na mesma forma nem na mesma proporção mas essa contribuição fazendo com que a sociedade se torne cada vez mais estruturada cada vez mais desenvolvida traz também um retorno mais estruturado e mais desenvolvido é assim que nós observamos por exemplo nas sociedades em que existe uma organização maior como por exemplo em países da Europa em países da América do Norte da Ásia que traz ali uma estrutura social bem desenvolvida nós pensamos assim mas não é o Estado apenas que oferece tudo isso foram foram os indivíduos que individualmente trabalhavam para o desenvolvimento ali das suas empresas dos seus negócios e tudo mais isso esse conhecimento assim como essa riqueza foi sendo levada para conhecimento da comunidade toda e isso depois se reverteu e assim nós vemos por exemplo em países que nós encontramos vamos pegar um país bem pobre na África como por exemplo a Etiópia a Somália que são dois países que sofrem bastante nesse caso qual é o grau de contribuição que os indivíduos daquela sociedade oferecem pelas dificuldades estruturais sociais que eles têm eles têm ali uma pequena contribuição em compensação o país se torna pobre e não consegue reverter para eles não apenas as riquezas para oferecer uma estrutura para que eles possam se desenvolver mas a própria estrutura social de oferecer ali por exemplo a tudo aquilo que a gente conhece dos jargões políticos quando eles costumam dizer assim olha educação segurança saúde e moradia e trabalho são cinco pilares de todos os discursos políticos exatamente isso uma sociedade que é capaz de reverter para os seus habitantes para os seus membros uma estrutura de saúde de educação de segurança de moradia e de trabalho de um alto nível significa que a própria sociedade contribuiu para isso se por acaso a sociedade tem uma contribuição pequena o Estado a sociedade como um todo tem uma capacidade limitada de devolver e é assim que a gente vai percebendo que através dessas pequenas ações dessas pequenas contribuições individuais nós formamos o todo e é aí que nós vemos então que o nosso planeta está sendo evoluído está sendo migrado ou está sendo promovido de mundo de provas expiações para o mundo de regeneração que é um mundo muito melhor aí nós vamos entender que os espíritos já explicaram para nós e cansam de explicar que não é o planeta que vai evoluir são os habitantes do planeta que vão evoluir não é assim olha o mundo vai ficar melhor então você tem que aproveitar que o mundo vai ficar melhor não você tem que melhorar para que o mundo seja melhor então dentro dessa parte moral nós vemos isso com muito mais clareza o mundo evolui porque os indivíduos evoluem quando o mundo evolui os indivíduos se beneficiam quando os indivíduos evoluem o mundo se beneficia então nós vemos que é uma troca dos esforços individuais para os benefícios coletivos e é isso que André Luiz está colocando para nós aqui quando ele fala aqui sobre o próprio tema que nós colocamos o automatismo e a herança o automatismo é o trabalho automático de todo mundo você trabalha para sobreviver aquele indivíduo por mais inteligente que ele seja se ele não acordar cedo se ele não não foi para o trabalho não bateu o seu cartão ali entre aspas e depois fizer a sua carga horária e voltar para casa o dinheiro não vai cair na conta ele não vai sobreviver então ele faz isso muito mais por obrigação só que ele vai fazer o que? dentro de uma área que geralmente ele gosta de atuar onde ele tem ali uma afinidade maior uma habilidade maior mas ele faz por uma questão automática ele é impulsionado pela força das coisas mas o seu trabalho fazendo com que aquela atividade se aprimore aquela empresa se desenvolva aquele conhecimento seja disseminado é a herança que a sociedade recebe não é Brás mas é exatamente a condição que nós estamos aqui imagina assim Brás se ninguém tivesse a obrigação de trabalhar o que seria do nosso mundo? quem trabalharia simplesmente assim ah eu vou acordar cedo eu vou fazer aquela coisa chata porque o mundo precisa de mim nós não alcançamos ainda essa condição ideal esse idealismo de pensar dessa forma seria assim uma ociosidade constante e nós viveríamos do que? dentro daquela visão do mundo naqueles filmes que mostram para nós aqueles filmes pós-apocalípticos aqueles filmes de grandes tragédias biológicas porque no passado era bomba nuclear agora são epidemias então o que que aconteceria? pois é um pós-zumbi né André? o que que aconteceria? ninguém faria nada dizer para você assim olha você acaba de ganhar na loteria você vai continuar trabalhando? ah não eu vou vou curtir a vida porque a nossa visão é essa ninguém trabalha porque gosta trabalha porque ninguém assim entre aspas né ninguém trabalha porque gosta trabalha porque é obrigado mas no momento em que você não tiver mais obrigação de trabalhar tudo para eis aí então a nossa condição atual você precisa trabalhar quando nós chegamos numa condição evoluída uma condição mais evoluída como os espíritos falam para nós o espírito evoluído ele vai procurar trabalho ele quer trabalhar por uma necessidade individual de ser produtivo mas nós não alcançamos ainda essa condição enquanto eu não tiver esse desejo de ser útil esse desejo de ser produtivo para o bem da comunidade eu vou continuar vivendo a partir das minhas necessidades básicas eu estou preocupado se a sociedade precisa de mim eu trabalho porque sou obrigado porque depois que eu tiver a minha aposentadoria aí o dinheiro vai cair na minha conta e não preciso fazer nada então felizes daqueles que já tem aquele instinto de um trabalho voluntário de fazer aquilo porque gosta porque já começa a mostrar princípios mais evoluídos do que a massa em geral porque a visão é se eu pudesse eu ficava em casa apenas recebendo meu dinheiro no banco e você ia fazer o que da sua vida? nada só ia curtir a vida não é essa visão geral que nós encontramos? isso significa o que? que nós estamos então nessa condição ainda de crianças que precisam ser obrigado obrigadas a fazer a coisa porque senão elas ficavam o dia inteiro brincando criança é acordar tarde brincar comer porcaria dormir a hora que quer aí a gente tem que fazer o que? disciplinar a criança nós não somos assim crianças adultas disciplinados pelas obrigações? depois que nós nos desenvolvermos essas obrigações deixarão de ser para nós obrigações e se tornarão apenas responsabilidades porque o espírito depois que ele alcança quando ele sai do estágio da razão ele chega no estágio da responsabilidade isso mostra significativamente o seu crescimento a Ana Mônica em geral gostamos da lei do menor esforço mas é assim nós não vemos por exemplo nos relatos de André Luiz quando ele fala quando ele mostrava para nós todas as missões os trabalhos que ele realizava e tudo mais que quantos espíritos trabalhavam e quantos espíritos não queriam fazer nada mesmo desencarnados mas a vontade o desejo do trabalho é uma conquista do espírito André colocou se agora que estão muitos sem poder fazer nada o que está acontecendo depressão dor revolta agressão suicídio exatamente reclamam porque trabalham agora reclamam porque não trabalham por que? porque você não trabalha mas a dificuldade né André é que não apenas você não trabalha você não pode fazer nada pelas limitações de isolamento social e tudo mais mas se todo mundo pudesse ir para a praia imagina você não pode trabalhar porque as empresas não podem abrir porque as empresas não podem abrir mas em compensação as praias abertas shoppings abertos o que que ia acontecer? a gente já vê a bagunça que ia virar a nossa sociedade a Jelena colocou não paro do seu está em atividade pois é só sei que estou em atividade assim que vale o Bras colocou a evolução tecnológica e a robotização pode trazer algumas inaptidão em geral Bras é um fenômeno também nós temos já vivido observados nós temos observado muitas mudanças na nossa sociedade em que nós precisamos nos adaptar então inicialmente aquela talvez mais mais marcante foi quando as mulheres conquistando a sua independência foram para o mercado de trabalho e a sociedade e as famílias precisaram se remodelar porque antes a mulher ficava em casa cuidando dos filhos e o homem ia para o trabalho agora todo mundo ia para o trabalho e os filhos precisando receber continuando ainda carentes de educação então as famílias precisaram se reorganizar cada um ocupando um posto diferente dividindo as tarefas e tudo mais foi uma mudança significativa isso uma outra mudança que nós estamos encontrando é exatamente esse estágio de transformação da nossa força de trabalho com essa evolução tecnológica há a necessidade de capacitação dos seres humanos para fazerem aquilo que agora existe então se a tecnologia é a nossa grande força de trabalho os homens precisam saber lidar com a tecnologia então também são processos a comunicação é a mesma coisa ela também revolucionou os relacionamentos entre as pessoas pessoas distantes se relacionando o relacionamento se tornando mais frio muitas vezes as pessoas não se preocupando com os sentimentos dos outros porque a tecnologia protege então também é um outro fenômeno então cada vez que nós vamos avançando é uma coisa nova que nós precisamos aprender então nós estamos constantemente aprendendo coisas novas já imaginou no mundo espiritual a gente trabalhar com a mente na plasma das coisas pois é Bras que somos criadores e no mundo espiritual a consequência acaba sendo direta André colocou acho que não fazer nada uma hora vai se cansar é o que acontece com muitos quando aposentam não esperam por isso a vida toda e quando ficam em casa a depressão surge e vem ali também doenças dificuldades então a gente lembra que a aposentadoria é uma segurança material mas não tira do espírito a capacidade produtiva dele vamos finalizando aqui pessoal deixa eu pegar aqui o último trecho diz aqui pra nós André Luiz eu vou deixar aqui que tem bastante coisa pra gente ver pra gente comentar tem mais dois parágrafos grandes aqui eu vou parar por aqui depois a gente retoma então essa parte do automatismo e herança depois eu volto aqui então assim só pra gente lembrar uma coisa bacana que a gente viu aqui no começo falando de automatismo fisiológico atividades reflexas do inconsciente vocês se lembram quando nós estudamos a lei do trabalho exatamente nessa questão a meia sete meia que porque o trabalho é imposto ao homem é uma consequência da sua natureza corpórea é uma expiação porque exige ali o trabalho o esforço a dor aquela coisa toda e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar sua inteligência quando nós estudamos esse capítulo essa questão eu me lembro que eu tinha visto no fim de semana anterior a gente viu isso foi numa segunda-feira foi numa terça-feira eu acho que foi no domingo que eu assisti e falava sobre especialistas em café vocês devem se lembrar disso especialistas em café aí mostrava então os degustadores mostrava ali os agricultores os geneticistas que trabalhavam com botânica mostrando ali o trabalho sobre aperfeiçoamento do café o plantio o aperfeiçoamento do maquinário para colheita depois então vem o beneficiamento depois vem ali a degustação os preparos e eu naquele dia eu ficava pensando assim mas para que que um indivíduo vai gastar a vida se preocupando com o café e aí depois estudando essa questão me veio aquele aquela luz aquele insight como a Andrea colocou lá em cima porque não é o fato do indivíduo se aprofundar no café não importa qual é o objeto do seu aperfeiçoamento o que importa é o processo de aperfeiçoamento porque enquanto geneticista trabalhava com café porque a gente pensa assim tá qual é a importância do café para a humanidade a não ser ali satisfazer o paladar por exemplo eu adoro o café tá você adora por que eu não tomo café tá que diferença o café faz na minha vida nenhuma então se dependesse da minha contribuição o mercado de café em todos os seus estágios certamente desapareceria e não fazia falta nenhum para outros o café é uma maravilha precisa ter o café então nós vemos assim que nós criamos as necessidades pois é então assim tem gente que gosta de cerveja tem gente que gosta de café tem gente que é fumante outros gostam de bebida alcoólica outros gostam de roupas outros gostam de carros outros gostam de 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 sei lá de qualquer coisa cosméticos o negócio não é isso o negócio é que quando você tem essa capacidade você tem uma motivação aqueles que gostam de café por exemplo a motivação é fazer com que o café se torne mais saboroso possível pois era assim dizia então assim o café ele acaba sendo para aquele indivíduo a sua motivação então ele vai aplicar todo o seu esforço e conhecimento e dedicação e habilidades para se aprimorar dentro daquela área quando ele volta para o mundo espiritual o café já não faz mais diferença mas o processo e o esforço que ele investiu para alcançar esse conhecimento todo isso fica então a gente vai vivendo nas nossas encarnações diversas e diversas e diversas experiências mostrando que nós estamos nos aprimorando não importa em que eu gosto por exemplo tenho aqui as minhas áreas de trabalho de conhecimento de entretenimento e tudo mais e eu vou buscando soluções e me aperfeiçoando cada vez mais nisso quando eu chego no mundo espiritual eu vou pegar essa mesma bagagem que eu investi nisso tudo que muitas vezes nem é útil e conforme eu evoluo moralmente e intelectualmente eu pego todo esse pacote e vou investir agora em outras coisas porque aquele indivíduo que se aprimorou por exemplo no café o mesmo conhecimento que ele teve para poder desenvolver toda a tecnologia para esse tipo de mercado ele vai poder aplicar por exemplo depois na medicina ele vai poder aplicar na filosofia em qualquer outra área e ele vai conseguir cada vez mais se aprimorar intelectualmente por isso que o trabalho é uma evolução intelectual o bancário por exemplo o indivíduo entrou no banco aí ele começa a trabalhar faz ali toda a parte de administração economia contabilidade relacionamento social com os clientes e tudo mais aí ele vai para o mundo espiritual que diferença fez ele ser bancário para ele próprio para ele nenhuma mas todo o conhecimento que ele investiu naquela área de conhecimento isso ficou e o seu trabalho de aprimoramento dentro do banco aí entra naquela parte da herança que a gente viu agora a contribuição que ele deu para a instituição a instituição servindo a sociedade e a sociedade depois retribuindo de volta com o conhecimento que foi adquirido tudo isso é que é importante para nós André colocou que me tranquiliza que vou levar tudo que estou estudando espero que fique mais fácil na próxima porque agora está dando muito trabalho aos poucos até mesmo o conhecimento vai avançando também nós temos que aos poucos hoje a gente aprende um pouco mais na próxima aprende um pouco mais e assim o conhecimento também vai se ampliando então é isso pessoal já conversamos bastante já provoquei aí os neurônios de vocês o meu também já foi bastante provocado e a gente conseguiu ter uma ideia do que é esse desenvolvimento o desenvolvimento do corpo o desenvolvimento da mente o desenvolvimento do espírito em todas as situações em todas as a sua vivência de um modo geral seja no mundo espiritual seja no mundo físico é sempre uma oportunidade de aprendizado é sempre uma oportunidade de evolução e é isso que André Luiz apresenta para nós aqui o nosso próximo então nós vamos voltar a falar sobre automatismo e herança que tem bastante coisa bacana para falar na próxima na próxima semana não é?